Artes cênicas, artes visuais, literatura, música e cinema são linguagens que o Sesc utiliza para fazer circular pelos quatro cantos do país as mais diversas manifestações culturais. Uma programação que vai além do entretenimento, difunde costumes, atualiza tradições, revela novos talentos e possibilita à sociedade o diálogo com uma ampla e variada quantidade de apresentações artísticas. Ao desenvolver a democratização de acesso dos cidadãos aos diversos ambientes culturais, o Sesc entrelaça a diversão com a educação, forma plateias e abre espaço para artistas distantes do circuito comercial. Além disso, ensina a fazer cultura por meio de cursos, oficinas e palestras, incentivando e abrindo espaço para novos talentos.